Por que você Se foi assim Não deu pra entender É tão difícil aceitar Perder, eu sei Por que a vida tem que ser Assim, por que Por que dizer Tantos porquês Só vai Nos machucar Sofrer Deus está junto a você E vai te proteger Eu sei Sei que agora Já não há Mais longo Para você O alto semente Está entre nós E vai crescer E será feliz Eu sei Que Deus Vai nos confortar Você Se foi Assim Não deu pra entender É tão difícil aceitar Perder, eu sei Porque a vida Tem que ser Assim Porque Porque E a gente vai Se encontrar E a gente vai Se encontrar Um dia Todos nós Vamos Nos encontrar Nos encontrar Pob德 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 Legenda Adriana Zanotto